Saudações rapaziada que acompanham o canal Tecnube, é isso mesmo galera, hoje eu tô trazendo pra vocês aqui ó, o Moto E6 Plus versus o Moto G8 Play, é isso aí galera, a treta está formada, mas tudo isso depois da vinheta. Então galera, vamos tirando as caixas aqui ó, sai de cena as caixas, se vocês quiserem ver as análises separadas, já tá passando no card aí pra vocês aí, a análise do Moto E6 Plus e a análise do Moto G8 Play, é isso mesmo galera. Pessoal, vamos lá, vamos iniciar essa treta aqui. Primeiramente, vamos falar do design dos aparelhos, Barbosa, qual que tá mais trabalhado, qual que tá com design mais bonito. Vamos lá galera, primeiramente tá, não podemos esquecer, existe uma diferença de preço, é pouco essa diferença, sim, mas é uns 100, 150 reais de diferença. Não vou falar o valor que tá agora, porque talvez você está assistindo esse vídeo aqui no futuro né, talvez você seja do futuro e vai falar, poxa Barbosa, tu falou pra isso errar. Não, só vou falar que existe uma diferença, a princípio o Moto E6 Plus é mais barato tá, do que o Moto G8 Play. Mas isso, nós vamos ver aqui no comparativo, pra ver qual que vale mais a pena. Primeiramente, o design dos dois aparelhos aqui, dá pra gente notar claramente, vocês que acompanharam o nosso review aí ó, o detalhe no acabamento dos aparelhos aqui ó. Desligando aqui, olha só, olha a diferença de acabamento dos aparelhos aqui. Aqui a gente não vai entrar em detalhes né, de onde tá localizado os botões, nada do tipo. A gente vai tá analisando aqui, comparando só o capricho né, e a qualidade dos aparelhos. Então, tá numa qualidade muito superior tá, o Moto G8 Play sem dúvidas tá, ele tem a gavetinha de chip aqui, já é uma traseira que abre tá, uma bateria que sai, uma bateria removível, a entrada do chip é tudo aqui. Já que não, é a bateria interna, porém galera, não é isso que tá fazendo a diferença aqui, o que tá fazendo a diferença é realmente a qualidade no acabamento do aparelho. Então, sem dúvidas o Moto G8 Play tá muito mais preparado tá, pra ser um aparelho assim de entrada barra intermediário da galera. Eu, eu julgo ser um aparelho intermediário. Então, minha pontuação sem dúvidas tá, pelo capricho, olha só, a gente vê uma qualidade bem superior aqui no G8 Play ó, certamente o G8 Play tá com a qualidade muito melhor. Então, um ponto aqui pro G8 Play, vamos seguir agora, vamos falar da tela tá, que agora a gente começa as configurações aqui. Agora, galera, o próximo quesito que a gente vai falar aqui é da tela dos dois aparelhos aqui. Vamos começar com o Moto E6 Plus, pessoal. Ele tem uma tela de 6.1 polegadas, tá, com a resolução de 720x1560 pixels. Tudo isso com a densidade de 282 ppi e uma tela IPS LCD. Já o Moto G8 Play tá, tá, tá vindo com uma tela de 6.2 polegadas. Então, é uma tela um pouquinho maior com a resolução Max Vision, tá, que é aquele HD Plus. Mas por que HD Plus? É a mesma coisa que eu expliquei na análise. É uma resolução de 720x1520 pixels. Então, é uma pixelagem mais esticada, maior, pra cima, né, fazendo assim essa tela Max Vision, que é diferente do HD comum, que seria 720x1280. E diferente do Moto E6 Plus, essa tela tem uma densidade um pouco maior, tá, que é de 296 ppi. Mas Barbosa, de fato, qual é a diferença da tela? Pessoal, a única diferença é que a tela do Moto G8 Play é um pouco maior e com uma definição melhor, tá? A diferença é pouca, é, tanto aqui, ó, visualmente falando aqui, ó, quase não vê diferença. Mas tem a diferença aqui, ó, no notch, você vê que é um notch muito mais justo, um notch muito mais trabalhado do que esse notch aqui, ó. Aqui, ó, é o notch de gota, já aqui não é, é só um entalhozinho na tela. Então, tem uns caprichos a mais, como eu disse, né. É, no quesito tela não tem como, não tem como competir, porque o G8 Play, sem dúvidas, dá um banho aqui no E6 Plus. A diferença é pequena? É, mas é uma diferença. É uma tela maior, uma tela com a densidade melhor, uma tela com acabamento melhor, tá bom? Fazendo assim, o G8 Play ser melhor na tela e fazendo um ponto. E agora a gente pula pras configurações. O Moto E6 Plus possui um MediaTek, tá, é o Helio P22 de 2 GHz, octa-core e tal. O Cortex-A53 é um aparelho octa-core muito bom, nós mostramos isso pra vocês na nossa análise dele. Com tudo isso com a GPU PowerVR GE8320 e agora que tá mágica, com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno. Dá pra você jogar tudo nesse aparelho aqui, roda tudão. Já o G8 Play possui o Helio P70, tá bom? 2 GHz também, octa-core, com a GPU Mali G72, a MP3, que também roda bastante, tá? Aguenta o tranco da situação, roda os jogos tranquilamente, aguenta ali aquela jogatina diária. Mas tem um problema nesse aparelho aqui, que é o contrário do E6 Plus. Esse aqui tem só 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. Isso faz com que pode ter um processador superior, pode ser o que for que levou um pau. Perdeu aqui, tá na metade do armazenamento e metade da RAM. Isso não é legal, porque a gente tá em 2019, já final de 2019, um aparelho nesse padrão. Vou mostrar pra vocês aqui, um aparelho bonito desse. Um aparelho que vem pra brigar realmente com aparelhos grandes, porque é um aparelho barato. Um aparelho com a configuração bacana, mas pecou aí, vindo só com 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. Isso hoje em dia, tá? Hoje em dia já não tá sendo mais admissível pra aparelhos acima de 700 reais. Então, tá sendo um problema essa configuração pro G8 Play. Fora isso, tá bacana, o processador é um processador bacana. E a Mali também, que é só GPU, é uma GPU bacana. Mas, realmente, no armazenamento e na memória RAM, foi o pecado desse aparelho aqui. Então, com o Antutu aberto aqui nos dois aparelhos, a gente consegue ver uma diferença grande. Vamos lá. Primeiramente, o banho que o G8 Play deu no E6 Plus aqui, na GPU, na CPU, na memória e na multitarefas, tá? Então, em todos os quesitos aqui, o G8 Play levou a melhor. É aquilo, a pontuação aqui, pelo armazenamento e pela RAM, vai pro E6 Plus. Porém, se você quer saber só de jogos mesmo, de processamento gráfico, ou seja lá o que for, a Mali aqui sai o seu superior, né? Tanto que a GPU deu um banho aqui na PowerVR. E o processador também, querendo ou não, o Helio P70, ele é mais novo, né? É um processador, assim, melhor, mais robusto. Nada que chegue aos pés de um aparelho top de linha. Mas é um processador melhor do que o Helio P22. Porém, aqui tem essas vantagens, tá? Então, além de ter uma vantagem de ser o dobro do armazenamento interno, é o dobro de memória RAM. Então, essa pontuação aqui, sem dúvidas, vai pro Moto E6 Plus, ficando 2 a 1 na parada aqui. E agora a gente vai falar da câmera desses aparelhos aqui. Então, galera, se tratando de câmera, é o seguinte, tá? O Moto E6 Plus possui uma câmera de 13 megapixels na traseira e uma de 2 megapixels. Ambas com abertura de f2.0, tá? Com flash LED e o microfone aqui pra gravação. Já a frontal dessa câmera aqui é uma frontal de 8 megapixels. O Moto G8 Play é diferente. Ele tem uma câmera principal aqui de 13 megapixels. A secundária de 8 megapixels, que é pra fazer ultra-wide. E a terceira câmera de 2 megapixels. Mas, então, Barbosa, qual é a diferença das câmeras? Então, a diferença básica é essa, galera. Essa segunda câmera aqui, que é a câmera ultra-wide. A única diferença básica dos aparelhos é essa. Então, vamos lá mostrar na prática como ficou, tá? A gente tá aqui a foto com a frontal dos aparelhos. Vamos lá. Aqui a frontal do G8 Play. A frontalzinha bacana, tá? Uma captura um pouco difícil de executar. Mas o foco dela não é tão rápido. Mas fica com uma qualidade boa. Já a do E6 Plus, o foco é mais rápido. Porém, você vê que perde um pouco a qualidade, né? Eu preferi essa foto aqui, porque ela é mais rápida, mais dinâmica pra tirar. E de qualidade, você vê que não perde quase nada. Sem contar que a coloração também tá bacana. Aqui tá batendo um pouco de sol nessa parede aqui, ó. Então, já mostrou um pouco mais amarelado. Já aqui não. Já aqui deixou morto a imagem. Deixa eu ver se eu consegui capturar outra imagem aqui. E aqui, mesma coisa, tá? Parece que estourou um pouco, mas é por causa do brilho do celular ali, ó. Não chegou nem a estourar não aqui. Ficou bacana. Então, a frontal, basicamente, é um empate, tá? Eu acho que é basicamente um empate nessa frontal aqui dos dois aparelhos. E vamos ver na traseira. Até porque, galera, essa câmera frontal tá de 8 megapixel pra cada um. Então, uma frontal de 8 megapixel sem recurso. E aqui, uma frontal de 8 megapixel sem recurso também. Já a traseira, ó. A gente conseguiu ver uma definição um pouco melhor, né? Uma qualidade de cor, uma câmera com mais detalhes aqui no G8 Play. Olha só. A gente conseguiu ver aqui que deu pra capturar melhor. Apesar daqui, ó, ter desfocado mais um fundo, se você conseguir perceber. Aqui ficou com uma qualidade melhor. Então, vamos pra próxima. Porque tem três fotos pra cada. Aí, aqui, também, mesma coisa. Olha só. Vou dar mais um zoom aqui pra pegar uma qualidade maior, ó. No Moto E6 Plus sempre estourou as imagens. Aqui, não, ó. Você vê que é o mesmo ambiente. Não tem nada de diferente. Aqui tá estourado. Aqui não tá. E a última foto aqui, ó. Pra gente finalizar. Olha a diferença que foi de qualidade dessa imagem. Vou mostrar detalhe por detalhe pra gente finalizar isso, ó. Começando aqui, né? Então, vamos andando. Ó. Olha a qualidade. A diferença de qualidade das duas imagens. Beleza, galera? Então, focando aqui no Mario no meio aqui, ó. Né? Certamente, muito mais nitidez aqui, ó. Muito mais captura de detalhe no G8 Play. Sem contar que ele faz o modo Ultra Wide. Então, se você quiser tirar foto de uma galera maior. Ó, aperta o Ultra Wide que ele vai capturar a galera toda. Então, pontuação aqui de câmera tá pro Moto G8 Play. Fazendo mais um ponto nesse comparativo. E a gente vai seguir pro último comparativo. Não menos importante que é a bateria dos aparelhos. Moto E6 Plus, tá? Uma bateria com carregamento V8 ainda. Uma bateria de 3.000 mAh. Já o Moto G8 Play é uma bateria com Type-C. Então, é mais atual. Menos problemático, tá? Pra você. E possui uma bateria de 4.000 mAh. Barbosa, qual a diferença que é? Pessoal, diferença só de uso. Dá uma diferença de umas 3, 3 horas e meia. Só de uso contínuo do aparelho. Essas 1.000 mAh. E se você botar no modo Stand-by, né? Ou guardado na bolsa, no bolso, durante o dia ali. Pode ter certeza que você vai chegar em casa com esse aparelho aqui precisando de carga. E esse aqui você vai virar um dia, se quiser, sem carregar. Vamos supor que você vai chegar em casa com 20% aqui no Moto E6 Play, mais aqui no G8 Play, no Moto E6 Plus. E aqui no G8 Play você vai chegar em casa com uns 40% ainda. Não se esqueça, a configuração do Moto E6 Plus é um pouco mais básica. Então, consome menos energia. Aqui vai consumir mais um pouco. Porém, são 1.000 mAh a diferença, né? Então, não tem como negar mais um ponto aqui para o G8 Play. Ficando assim, o campeão dessa batalha aqui, o G8 Play. Mas Barbosa, você não mostrou muitas coisas nesse vídeo. Galera, aqui é um comparativo rápido para você tirar a dúvida de qual aparelho é melhor, qual aparelho compensa mais. Agora você vê a situação do valor, porque tem uma diferença de preço. E você vê se você precisa de um aparelho com mais armazenamento. Se precisar de mais armazenamento, é esse aparelho aqui. Se você precisar de uma configuração mais pesada, é esse aparelho aqui. A câmera é a mesma coisa, vai chegar ali perto uma da outra. A bateria tem uma diferença grande. Aqui é um Type-C e 4.000 mAh. A tela, mesma coisa, basicamente. O design, porra, aqui é um design muito mais bonito. Aqui marca demais. Mas, enfim, galera, o aparelho é muito mais completo, o Moto G8 Play. Então, por isso que ele saiu campeão nesse vídeo aqui. E, realmente, é nossa recomendação. E6 Plus ou G8 Play? O G8 Play está melhor, mas agora você vê a situação de valor. Qual está mais barato, qual está mais em conta para você, tá bom? Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, ser inscrito no nosso canal. E, se for comprar algum desses aparelhos em alguma loja, Passa aqui, ó, Magazine Tecnube. Ajude o nosso canal. E, se você quer ver esses aparelhos aqui rodando jogos, Está aqui, ó, no card para vocês aqui. Todos os nossos vídeos, todos os nossos aparelhos rodando jogos, Sendo estressada para ver se roda ou não roda o game favorito seu, tá bom? Muito obrigado. Valeu, valeu. Tchau, 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 tchau.